Um dos maiores campeonatos. O Sergipão Loterias Caixa 2018 chegou ao seu final com o Sergipe Campeão. Foram gols que sacudiram as torcidas e fizeram a festa. A Federação Sergipana de Futebol conquistou a todos pelo incentivo e organização do campeonato. A TV Atalaia foi a emissora oficial do Sergipão 2018 em seu centenário, transmitindo tudo com exclusividade. Foram mais de 50 profissionais envolvidos, equipamentos de última geração e alta definição que deram qualidade de imagem e som para todo o estado. Um campeonato democrático e todos os clubes foram contemplados em nossas transmissões. De parabéns todas as equipes que fizeram uma disputa profissional e com muita lealdade. Nosso muito obrigado a todos da Federação Sergipana de Futebol. Ao seu presidente Milton Dantas, o Miltinho. E ao deputado federal André Moura, que mais uma vez viabilizou o patrocínio da Caixa Econômica Federal, sendo de fundamental importância para o sucesso do Sertane. Agradecemos em especial aos nossos patrocinadores. Já estamos prontos para 2019. Até lá! TV Atalaia e Record TV. A TV oficial do futebol sergipano.